Olá meninas, tudo bem? Já começa o vídeo com essa cara assim, com aspecto de que tá faltando alguma coisa. E justamente porque eu vou aplicar junto com vocês duas das últimas novidades da linha Eudora Soul, que é a linha Kiss Me Bomb. Acredito que vocês já tenham visto por aí. E os produtos são Bomb Volumaço Máscara pra Cílios e Batom Desembala Soul Bomb. Eu vou começar esse vídeo já aplicando a máscara pra cílios, porque eu, em particular, adoro máscara pra cílios e fico agoniada quando a maquiagem tá assim, meio que preparada. Mas os olhos parecem que estão bem apertadinhos, pequenininhos, faltando alguma coisa. A embalagem da máscara é toda pretinha, com esse detalhe meio rosado, roxeados. Bomb Volumaço. Ela tem as cerdas bem curtas e juntinhas. A base é um pouquinho maior, um pouco mais volumosa e vai diminuindo até a ponta. A textura dela é bem encorpadinha, isso eu notei já desde a primeira vez que eu abri. E segundo Eudora, é a máscara perfeita de volume construtível pra você que ama cílios volumosos e não abre mão da definição. Seu pincel possui formato diferenciado, possibilitando alcançar desde os menores cílios, sem formar grumos e depositando produto na quantidade que você deseja. Apresenta também uma fórmula super preta de longa duração, garantindo um olhar poderoso o dia todo, sem borrar ou esfarelar e com fácil remoção. Então basicamente é isso, a sua promessa é de volume, assim como nome, e definição. Vou aplicar logo pra que vocês vejam antes de eu dar minha opinião e aí vocês já vão conferindo. Não é daqueles aplicadores que acumulam muito produto, na verdade o produto se concentra mais nas pontinhas das cerdas. Vou aplicar aqui, ó, a primeira camada. Como eu disse, tem a textura encorpadinha já desde a primeira aplicação. Vou aplicando várias vezes. O primeiro detalhe que eu percebi, e eu já adianto pra vocês, os cílios não entram dentro das cerdas. As cerdas do aplicador não abraçam os cílios. A primeira camada dá volume máximo. A primeira diferença que eu vejo é de alongamento, que eu percebi assim de imediato. Ó, pra vocês verem. Vamos agora pra segunda camada. Vou aplicar até três, a quantidade de camadas que eu já aplico. Segunda camada do bom e volumaço. Olha o quanto alonga os cílios. Já começa a aparecer um pouco mais de volume, comparado a 100 é bem evidente. Mas é aquela máscara que apesar de ser encorpadinha, o resultado dela vai melhorando conforme o uso. Nas duas primeiras vezes que eu usei, gente, confesso que assim, eu não vi praticamente nenhum resultado tão satisfatório diante do marketing. E aí conforme eu fui usando mais vezes, eu fui sentindo que os cílios abraçaram mais, o produto receberam mais. Mas com o passar do tempo, usando mais vezes, eu senti que o produto foi encorpando mais. Que aí é o resultado que vocês estão vendo agora. Essa base gordinha, muitas vezes, me deixou meio tenso. E às vezes borrava aqui perto do meu nariz. Mas assim, nada de mais, só um detalhe. Terceira camada da máscara, bom e volumaço. O que vocês acharam? Assim, tá bom, o resultado não tá feio não. Os cílios estão bem definidos, estão bem grossinhos. E a textura seca muito rápido. Dá pra perceber, ela tem uma textura semelhante à de fibras. Parece que vai acrescentando camadinhas de fibras e dando uma encorpada. Deixou os cílios bem alongados, até um pouquinho mais curvados. Agora, volumaço! Confesso que eu esperava um pouquinho mais. Tanto a máscara quanto os batons eu ganhei lá da loja Cheiro Bom Presente. Uma loja parceira aqui do Tour da Beleza. Inclusive, tem cupom de desconto de 10% pra quem é seguidora. É uma lojinha que eu tô sempre indo lá atrás de novidades. Deixa eu terminar de aplicar aqui pra ficar direitinho. Eu acho que vocês já perceberam ou sabem. Eu adoro aplicar máscara aqui embaixo também. E daí que esse aplicador não é muito bom pra isso. Porque borra demais e os cílios demoram a pegar o produto. E esse é o resultado da máscara dos meus cílios. Não é que seja ruim, ela é boa. Ela entrega um resultado bem destacado, evidenciado. Mas, levando em consideração esses detalhes que eu comentei com vocês. Ela não é uma máscara à prova d'água, mas sim, ainda é bem resistente. Não é daquelas que saem completamente no banho se você lavar o rosto com sabonete demaquilante. Ela deixa um pouquinho de manchinha. Então, você tem que finalizar com água micelar ou demaquilante. E, no geral, foi isso. O que vocês acharam? Já testaram? E eu vou continuar utilizando, claro. Porque, sim, ela dá um destaque. Os cílios ficam tipo de emídea. Olha só. Agora, vamos para o batom Soul Bomb. Tem uma chamada aqui. Fiquei chocada quando vi. Eu vou ler aqui pra vocês pra não cometer nenhuma garfa. A chamada principal é lábios imediatamente mais volumosos. Imediatamente mais volumosos. Quer dizer, na hora, no ato, imediatamente. Eu até comentei nos stories que, assim, é a boca natural e muita gente já pergunta se é preenchimento, né? Eu fiquei pensando, gente, imagina com esse batom. Segundo a marca, Kiss Me Bomb preenche os vincos dos lábios, proporcionando um efeito 3D extra volume. Sua fórmula garante um efeito de volume instantâneo, que pode ser maximizado com o uso contínuo. O uso devido à tecnologia Bomb 3D, que aumenta a produção de gordura dos lábios. Proporciona a aparência de lábios saudáveis, tratados e volumosos. Este batom apresenta gotículas na superfície. É uma característica natural do produto. Isso não afeta seu efeito ou segurança. Essas gotículas que eles comentam é sobre isso aqui, ó. No dia que eu peguei o batom lá na Cheiro Bom, eu percebi e as meninas até comentaram que, tipo, gotinhas de suor, isso é resultado de algum componente do produto. Isso não altera o efeito, segundo a marca. Eu tô aqui com três das quatro cores dessa coleção. Um é o rosa moderno, que tem um tom de rosa lindo. Tem o castanho audácea, que é um marrom bem fechado. E tem o nude claro, que é o nude arraso. Que, inclusive, esse daqui eu já usei e mostrei pra vocês e muitas gostaram. E é com esse que eu vou começar. Eu também já tenho uma ideia sobre esse batom, como eu já usei. Mas eu tirei foto antes e vou tirar foto depois pra que vocês comparem, na real, assim, entre um e o outro, se houve diferença. Eu fiquei apaixonada por esse nude. Achei ele muito versátil, uma cor bem bonita e que talvez vai ficar bem em todos os tons de pele. Assim que você finaliza a aplicação, você sente um frescor. Uma leve ardência que lembra algo de menta, alguma coisa muito fresca. E aí, acredito que seja um componente que vai mexendo aqui nos vasinhos sanguíneos dos lábios. E que seja algum fator que ajude nessa questão de dar essa sensação ou aparência de lábios volumosos. E eu tô sentindo isso aqui nesse exato momento. É um batom extremamente pigmentado. Você passa só uma vez e o tom já pega. Desliza super fácil. A textura dele é cremosa, muito confortável. Ele promete um acabamento semi-mate, que nada mais é que esse mate com aspecto confortável, cremoso, que não evidencia as linhas dos lábios. E ele atua com louvor nessa questão de preencher os vincos dos lábios. É um batom que tem pigmentação e textura que preenche o lábio por completo. Não consigo notar muita diferença com relação ao aumento, não. Ele diz que aumenta instantaneamente e ir melhorando seu resultado com o uso contínuo, não é isso? Então assim, eu usei duas vezes e dessas duas vezes eu não vi esse resultado de lábio maior. Ele dá esse efeito ardência, esse efeito frescor. E eu sinto como se o lábio estivesse um pouquinho mais pesado do que o habitual. Eu não sei se é devido a essa sensação. Mas assim, na minha opinião, independente de dar esse resultado ou não, esse batom já me ganha pelo conjunto, sabe? A textura é boa, o acabamento, o efeito, a sensação dos lábios é agradável. E apesar de ser um batom que transfere... Até que transferiu muito agora, mas é porque eu acabei de aplicar praticamente. Mas, assim como eu mostrei lá nos stories, no dia que eu fiz o primeiro teste, o qual eu fiquei horas com ele, ao final do dia eu voltei, gravei um vídeo, falei com vocês e meus lábios ainda assim estavam um pouco pigmentados. Ao meu ver, ele tem uma ótima durabilidade. Por mais que transfira... Tô removendo o batom aqui, o negócio não fica ardendo toda a vida, não. Tem uma hora que ele para. É mais nos minutos iniciais, que parece que é aquele contato do produto com o lábio. E agora eu vou aplicar o castanho audácea. Esse aqui tem a bala marrom linda também. Tá amassadinho porque a pessoa guardou com ele levantado. Bisonha. Mas, enfim. Castanho audácea aplicado. E o que vocês acharam, hein? Gostei. Olha que eu não sou muito fã de batom escuro não, mas esse daqui eu achei que ficou bem bonito. E como bem ele fala, é um semi-matte muito confortável. E a característica de batom não só cremoso, mas um pouco hidratante. Confesso que eu não vejo muita diferença no lábio com relação a esse efeito instantâneo, né? Quem sabe, talvez, com o uso contínuo, como ele também sugere. E eu vou finalizar com rosa moderno. Tô curiosa nesse tom aqui. E eu vi que muitas de vocês gostaram lá pelo Instagram também. Gente, o que vocês acharam? Já era pra mim a boca estar desse tamanho, né? Com três opções de cores aplicadas e com esse efeito de dar essa ardência. Virou minha segunda cor favorita. O primeiro nude. Esse rosa aqui arrasou. Eu amei. Todo uniforme. Não fica com diferença. Não fica com falha. E pra essa época de frio. Esse momento de inverno. O qual a gente, de certa forma, acaba evitando batom mate muito seco. Esse aqui eu senti que deixa o lábio com aspecto hidratado, sabe? Liso, sem linhas. Eu sei que eu amei a textura e o resultado da pigmentação. Independente de ter deixado o lábio maior ou não. Essa promessa eu acho muito complexa. E talvez, sim, pode dar um certo resultado conforme for usando. E esse foi o vídeo de hoje. Resenha com os produtos da linha Sou Bom de Eudora. Me diz aí o que vocês acharam. Concordam com a minha experiência e opinião? Compartilha aqui com a gente sua opinião, sua experiência. Se você já testou um dos produtinhos. Seja os batons ou máscara pra cílios. Deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber. Se gostou do vídeo, não se esqueça. Clique aqui no gostei. Se inscreva no canal. E a gente se encontra no próximo vídeo. Grande beijo. Fiquem com Deus. E obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.